Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal, começando aqui mais um episódio da nossa série do modo carreira no NBA de Q19. Vamos aqui, um treino mais uma vez, e vocês já sabem, faz um tempo que eu não falo isso, mas eu estou insistindo em mostrar o treino para vocês, para vocês verem que há sim um treino, há sim uma dedicação para chegar até o overall alto. Eu não quero que vocês vejam simplesmente eu colocando o overall muito alto, sem vocês perceberem esse, olha que bola maravilhosa, essa evolução na prática, que é durante os jogos, vocês sabem que eu estou tendo jogos bem mais ou menos, ainda nem sou titular, e também durante os treinos aqui, beleza? Eu estou fazendo um treino aqui de finisher, para ver se eu consigo fazer melhores finalizações com o contato, para ver se eu consigo ter também um melhor uso da... Ai, chorou e caiu! Dar estamina também, durante a finalização ali perto do aro, né cara, é uma coisa que eu tenho que treinar bastante aí. Então assim, como vocês já sabem, né, não é um jogador muito alto de over, mas eu estou aqui me dedicando. Vamos ver até onde eu vou conseguir, olha! Boa, fiquei com medo de não ter dado dentro do garrafão, mas eu estou me dedicando bastante aqui durante os treinos, e eu estou treinando muito mais do que eu mostro para vocês. Eu mostro para vocês aí um ou dois treinos aí por vídeo, às vezes nem isso, mas cada... Depois de cada jogo eu faço quatro treinos, eu jogo um jogo, quatro treinos, um jogo, quatro treinos, um jogo, quatro treinos. Então, estou treinando bastante mesmo, muito mais do que eu fiz aí no começo da carreira do 2K18. Olha aí, abrimos então a badge. Olha lá, subiu para bronze agora, isso vai me ajudar bastante. Vocês estão vendo ali aquela barrinha, ó? Eu estou quase virando o sexto homem do time, né cara? Nem sexto homem eu sou ainda, certo? Então vamos lá, eu estou aqui rapidinho para a gente dar uma olhada, que apareceu aqui um patrocínio, olha aí, ó. Da Foot Locker, né, que é aquele patrocínio que eu já tinha mostrado para vocês. Parece que eu vou ter mais um aqui. 158 mil fãs, com 250 mil eu libero mais um patrocínio, ó. Estou negociando então aqui, ó, o level 2 do contrato com a Foot Locker, né? Vamos dar uma olhada. Olha aí, eles estão oferecendo um pouco mais de dinheiro agora. Não é tanto, né? Não é tanto mais, mas um pouco mais de dinheiro. Hum, eu estou pensando em aceitar já, mas é por evento, isso aqui não é por jogo, né? Infelizmente não é por jogo. Vamos pedir aquele desconto de sempre de 20%, deixar 2 incentivos e diminuir aqui um pouquinho do dinheiro. Pedir 2 mil, vamos ver. Com 3 incentivos, vai. É 2. É, vamos ver o que eles vão falar, vamos ver. Ah, eles já aceitaram, velho. Não vai ter nem como nem renegociar, né, mano? Bom, é, eu espero que tenha um level 3, que aí eu vou pedir muito mais do que eu pedi nesses dois primeiros. Porque esses, eu literalmente estou começando a minha carreira e esses foram literalmente os dois primeiros contratos que eu negociei de patrocínio, né? Tirando aquele, claro, que eu negociei com o time do Indiana, certo? Então eu vou colocar o mesmo que eu já tinha colocado antes, que é 40 moedas por 20 pontos por jogo, né? Cada 20 pontos por jogo que eu fizer eu ganho mais 40 ao fim de cada jogo. E 25 por... É, 3 balas de 3 é complicado. Mas eu acho que é o melhorzinho aqui, né? Vamos lá. Fechou. Fechou o negócio então com a Foot Locker. Eu acredito que vai ser o level 3 ainda, ó. Ainda vou abrir ainda a negociação também com a Gatorade, que parece que vai aparecer pra mim aqui quando eu completar 250 mil fãs. Então tem aqui, ó, com a Foot Locker, olha aí, ó. O eventinho. Eu já ganho 2 mil moedinhas já pra eu colocar em atributos do moleque. Olha aí, ó, o moleque participando ali de um evento. Assinando ali para os torcedores. Certo? Maneiro, né? Maneiro. É isso. Então partiu o jogo. Vambora. É isso aí. Indiana Pacers contra Chicago Bulls. Zach Lavin, Jabari Park, Markham, hein? O PG deles, né? O armador é o cara que eu gosto muito, que é o Chris Dunn. Vamos lá. Eu tô no banco, ainda não sou o Sextor, vocês viram naquela barra lá de progresso. Eu tô quase virando o Sextor do Man do time, ou seja, o principal reserva, né? Mas ainda nem isso eu sou ainda aqui no Indiana. Então vamos lá, a bola vai subir daí o Markham, que joga demais. Malha externa, nosso pivôzão. Esse cabelinho chavoso. Vamos lá, a bola vai subir pra mais um jogão. Vamos. Tô dentro. Tô dentro. 17x13. Chama a participação. Ah, não acredito. Eu tava olhando. Ah, mano, não acredito que... Ó, tá. Tá. Já comecei fazendo merda. Vambora. Chama a jogada, né, cara? Eu chamo a jogada. Direto. Não é... Não é nada... Terrorizante. Eu chamo a jogada. Eu sigo jogador de treinador também. Tô tentando me readaptar nessa posição de PG, né? Solta, solta. Isso, garoto. Na bandeja lá. Isso foi fácil, não? Acho que foi fácil, hein? Não sei, não, hein? Bora, lateral bola. Vem. Era em mim, velho. Foi mais difícil. Levanta, levanta. Oh, show time. Aleiu, olha que bola. Isso passa esquisito. E olha a letra de jogo. Levantada a bola ali do Tadeus Young. E na cravada da Aleiu, apelido do Menino Bang. É, vão se acostumando. Jogadas assim vão ser normais, hein? Bela leitura de jogo. Aqui tá um calor da desgraça, rapaz. Tá um calor muito alto. E se vocês estiveram ouvindo aí o ruído de fundo, vocês sabem que eu tô tentando me livrar ou amenizar um pouco desse calor, né? Calma, calma. Vem. Cara, o McDermott pra mim é o pior jogador aqui do Indiana. Olha na cravada essa bolinha picolé. Olha essa bolinha picolé aí do Menino McDermott pra calar minha boca. Quando eu venho do banco, o McDermott é o piorzinho, cara. Ele me mata de raiva, velho. Ele faz uma jogada às burras que é inacreditável. Ó. Vambora. Bola pra três. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. Tá, uma marcação. Uh-uh. Olha o Ender Carter, né? O novato do Bulls. Camina 34 aí, ó. In the build. Calma. Chega lá. Pula. Tá bom. Tá bom. 28 a 23. Terminando aqui o primeiro quarto. Olha o Jabari. Olha o Jabari no estouro, rapaz. Foi dentro. Vai acabar. Fim de papo. 28 a 25. Jogo equilibrado aqui fora de casa, né? Chicago com sua base nova também, né? Muitos jovens. Tentando segurar aí o menino indiano. Tira a bola. Fala, 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 fala. Não, não, não. Marcação lá da minha, não. Ah, tá vendo? Me atrapalhou, mano. Me atrapalhou demais, Chucky. Vambora, vambora. Rebote defensivo. Segura. Calma, calma. É que eu não tenho velocidade suficiente ainda, né? Eu não aumentei minha barra toda de velocidade. Falta. Então, assim, sempre depois do drible, eu dou aquela refugada. Porque eu não tenho aquela velocidade pra fazer a infiltração. Então, só vou conseguir jogar mesmo no meia potencial, é claro aí. É óbvio, né? Quando eu tiver com o over mais alto. Então, depois do drible, eu sempre dou aquela segurada. Pra não comer tão turn over e tal. Complicado, né? Complicado jogar segurando o freio, né, mano? Boa, acertou os dois. Boa, garoto. Tô no banco. Oito minutos e meio aí no segundo quarto. 32, 29. Fui pro banco, o time vem sendo. Vamos ver como é que vai ser quando eu voltar. E se eu voltar aqui ainda no segundo quarto, né? Como você já sabe, uma coisa que eu já venho reclamando em vários vídeos aí. Não tô jogando coladinha pro direito, né, mano? Isso é ruim. Olha aí. Voltei ainda no segundo quarto. Tô perdendo, né? Beleza, Tchuk. É claro que eu tô perdendo. É óbvio que eu tô perdendo. Óbvio, né, mano? Não sei por que que eu me espantei. 50, 48. Dois minutos e meio pro halftime. Menino Banks. In the build. Tá em quadra. Vambora. Errou. Nossa. 51, 48. Jabari. Do outro lado, hein? Rezar pro Jabari ficar saudável esse ano, né, mano? Jogando pelo Bulls. Gosto muito do jogo dele, ó. Segura. Ó, tá vendo? Não tem velocidade. Não tem explosão pra fazer esse tipo de infiltração depois do drible, tá ligado? Isso é uma coisa que eu tô sofrendo demais. Ó. Tô sofrendo muito. Aí, tá vendo? Não tem explosão. Não é nem questão de defesa. Ó, falta. Não é questão de defesa da CPU, não, mano. É que eu realmente não tenho ainda a habilidade necessária pra fazer esse combo, né? Que é o drible e a velocidade aí, mano. Pra fazer a infiltração. Segura. Quem vem aqui? Picado lá dentro. Devolveu? Yang. Hum. Vai estourar da minha mão. Vou ter que forçar. Vou ter que forçar. Vai. Nossa, sim. Joguei a bomba na mão do maluco, né, mano? Vem, 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 vem. Vem, Yang. Vem, Yang. Toste! Uh! Uh! Green! Green, baby! Busch vencendo por cinco. Cara, que eu tiver perdido esse jogo pro Busch, eu não acredito, velho. Vamos lá. Linha de lance livre pro menino Banks. O jogo tranquilo, né, cara? Não aconteceu nada muito demais, assim, durante a partida. Jogo bem tranquilo. Jogo controlado aqui. Os ânimos, né, porque o controlado, o placar não está, né? A gente tá perdendo. Acertei o primeiro. Botando um segundo pra terminar. Ah, não caiu. É uma coisa que eu tenho que fazer. Segura, segura, segura. A parede veio. A parede veio. Cara, saindo no pick and roll, velho. Fiquei muito tempo no banco, no terceiro, quarto, né? Ó, ó, tá vendo a infiltração que eu não tenho. Não é questão de defesa dos caras, velho. Vem. Segura, vem, 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 vem. Vem, Yang. Isso, Yang. É isso, agora saindo. Eu tenho que fazer o simples, né? Aí eu tenho que apelar pro seu jogador saindo no pick and roll, cara. Não tem jeito não, mano. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né, mano? Nada por... Ah, essa defesa aí... Crossover. Não, era o crossover. Segura, segura, segura. O cara não caiu no drible, velho. Impressionante. Giro. Fake. Vai. Ô, Quinn. Bela bola. Bela bola. Bom, obviamente, viramos o jogo aqui com a minha entrada. Eu tô com bem menos, tô jogando bem aqui esse terceiro, quarto. Controlando bastante o jogo, ó. Fazendo todo mundo jogar, controlando bem na defesa também. Cinco pontos de vantagem. Marcação. Sai, 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 sai. Não, não, não. Olha a defesa lá, velho. Vocês tão de brincadeira comigo, né? Cheguei. Ah, no rebote aí. Boa, garoto. Acelera. Vambora, 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 vambora. Isso. Eu vou pra três. Pra três. Ai, não. Rebote. Ah, não. Boa. Vem comigo. Não? Beleza, beleza, beleza. Agora jogou na fogueira, né? Jogou na fogueira, né, Evans? 14 pontos, 5 assistências, 3 rebotes. Nossa, quase que pude a bola de novo. Com problema? Falta o do Chris dando. Não, vou pra ele lance livre, olha só. Beleza. Acertei o primeiro. Acertei também o segundo. Tá bom. Sai, sai. Boa. Pro lito roubado, mas com uma coisa que... Calma, 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 Evans. Evans. Boa, garoto. Excelente tomada de decisão. Estava dizendo que uma coisa que melhorou bastante do TK18 pra cá, ou piorou, né? Quer dizer, melhorou por um lado, né? Que são as finalizações da nossa CPU, né? Nossos companheiros aí dentro do garrafão. Eles estão refugando menos, apesar de ainda refugar um pouco, né? Mas, cara, eles estão fazendo situações aí de jogo com um contato que tá muito bom, cara. Muito melhorado em relação ao TK18. Nossa, que nem existia, né, mano? Tá muito bom, cara. Os caras realmente estão pontuando dentro do garrafão. Isso é bom. Lavigne! Uh! Falta foi minha? Ah, que isso, velho. Tá bom. É, voltei faltando dois minutos, um minuto 53. Dois pontos de vantagem. Fechar esse jogo. Forçando esse passe. Tá forçando aí, tá forçando. Boa, Ladipo. Forçou demais, mas caiu. Tá bom. Defesa. Pula. Errou. Rebote é meu. Vambora. Calma, calma, calma. Vamos acalmar o jogo. Não precisa acelerar. Três pontos de vantagem. Venha, Ladipo. Calma. Ladipo, Ladipo, Ladipo. Segura, 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 segura. Vambora, trabalha de novo. Vai ser de novo. Dez segundos. Dez segundos no relógio. Ladipo. Boa. Excelente. Excelente. Tá bom. Tava livre pra ele ali fazer esse arremesso. Muito bom. Ah, fui pro banco de novo, treinador. Tá de sacanagem. O cara deixou ele jogar 30 segundos, velho. Me colocou no banco de novo e nessa vida não tô nem tendo um jogo ruim, não. O jogo tá bom, tá interessante. Ah, treinador, tá de sacanagem, velho. Cinco pontos de vantagem. Será que a gente vai vencer? Ó, marca, hein? Errou. Rebote. Boa. É, a vitória veio. 114 a 106. Vitória do Indiana Pencers fora de casa. Contra o Chicago Bulls. O Chicago Bulls é um time que tá se recuperando da Conferência Leste. Então, aqui era uma vitória que a gente tinha que confirmar, velho. Tinha que confirmar essa vitória aqui. Mesmo sendo fora de casa. E assim, como eu já falei isso em vários vídeos, né? E eu acho que já tá bem claro. Eu não consigo ter nenhum controle do jogo jogando no banco. A rotação é muito grande. São vários tipos de jogadores que eu jogo vindo do banco, né? O Queen, McDermott, Evans. Cara, então assim, eu não tenho muito controle do que acontece na partida, mano. Olha aí, ó. Terminei com a nota B, então. Até com a nota interessante. 16 pontos, 4 rebotes, 5 assistências, né? Joguei pro gasto aí. Joguei bem pra quem tem 20 minutos por jogo, né? Vindo do banco, não é nem 6 tomen ainda. Acho que é interessante. Vamos dar uma olhada na box score, né? Faz tempo que eu não mostro. Acho que eu mostrei no último. Será que eu mostrei? Não lembro agora. Bom, mas eu vou mostrar nesse de qualquer forma. Ambiente aqui é legal. Olha, o cara dançando ali da direita. Tá vendo ali o Joseph? É maneiro. Se você parar pra ver, cada um faz uma coisa, cara. A animação aqui tá bem legal. Olha aqui, então. Vamos dar uma olhada na box, ó. 20 pontos pro Lavigne. 4 rebotes, 4 assistências aí pra ele. 20 pontos pro Parker. 16 pro Dan. 15 pro Holliday. 9 pro Marker, né? Olha o Novato pegou ali 12 rebotes, cara. Esse foi o time do Bulls, né? Rapaziada, já vou ficando por aqui já. Espero que vocês tenham gostado. Olha aí, o Oladip com 29 pontos. Collison com 18. Como eu falei, Collison tá jogando bem, cara. Tá jogando bem. A temporada vai ser complicado pegar a vaga dele. Ó, 5 bolas de 3 pontos. Que ele aceitou. É muita coisa, velho. O futebol dele é muito bom. Bom, rapaziada. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, como sempre, não esqueça de fazer aquela avaliação com o seu like, seu comentário. Que é muito importante, cara. A gente precisa ganhar essa vaga aqui. Pelo menos o sexto homem, né? Porque o Collison, como eu falei, tá jogando bem essa temporada. Então, como é que vai ser ganhar essa vaga, cara? Ser complicado, hein? Fui! Fui!